O que diabos está acontecendo nessa cidade? Tudo ficou às escuras, parece um blackout geral. O que diabos está acontecendo nessa cidade? De onde veio a transmissão? Da usina de Asgard, mas pode ser de qualquer lugar. Estou rastreando o sinal quântico, mas eles têm tecnologia de geração neoestelar. Todo o sistema da cidade foi bloqueado. Por que eles tomaram a usina de vento? O que eles querem com isso? Ninguém sabe. A força pública deu alarme geral. Todos os sistemas da cidade estão sendo monitorados. Por isso eu me desconectei. Eles estão rastreando qualquer forma de comunicação virtual em Tronix. O que eu posso fazer? Eu não posso ficar aqui parada enquanto eles explodem uma usina. Pessoas inocentes vão morrer. Você não pode fazer nada. Não há como atravessar o filtro solar sem ser detectada. Eu queria poder me teleportar. Como aquele cara que me atacou. Impossível. Essa tecnologia ainda é inexplorada. Nós não podemos nos arriscar. Eu posso desmaterializar um organismo vivo, mas não posso materializá-lo de novo. Todos os órgãos seriam rearranjados fora do meu controle. Você seria transformada num amontoado de carne e tecido cutâneo. Não interessa. Eu quero tentar. Fora de questão. O pior de tudo é ficar aqui parada. Sem poder fazer nada. Comunicado oficial das megacorporações. Com vocês, o líder supremo da força zeladora. O zelador 7. Não há nada a temer. A situação está sob controle. Sob controle. Só se for para você. Das ruas do paraíso, fala Boris Frazetta. Vários pontos da cidade estão sofrendo os efeitos do blackout. A força zeladora teme manifestações e saques nos supermercados virtuais e nos webcons. A queda de energia gerou caos no sistema de manutenção de segurança. Não tem água para tomar banho. Nem energia para cozinhar. E os meus infobios que estão lá morrendo no aquário. Isso é mais uma invasão de Plutão. A guerra vai continuar. Nós vamos todos morrer. A situação está começando a ficar fora de controle. Alguma novidade, Brad? Eu rastreei e pinte a pinte o sistema de Tronix. Nenhum simples dígito binário escapou. E tudo que eu localizei foi um sinal volátil de dados cifrados dos ciberterroristas. Achou o esconderijo deles? Aonde é? No setor 3B do paraíso. É o prédio abandonado de uma antiga usina de força. É para lá que eu vou. Você não pode fazer isso. Eles já demonstraram que tem uma tecnologia avançada. Vai levar tempo para eu decifrar o código digital que eles utilizam para se comunicar. Tiazinha, volte! O conselho corporativo das megacidades acaba de se encontrar para mais uma reunião secreta. Todos querem informações sobre a situação. Até agora só se sabe que os invasores querem um bilhão de créditos para desocupar a usina. Tiazinha, 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 tiazinha. Tiazinha, 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 tiazinha. Tiazinha, 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 tiazinha. Não faça isso, não sabemos como você vai se materializar do outro lado Será que Tiazinha se transformará num amontoado de carne e tecido cutâneo? Não perca, amanhã, mais um capítulo das aventuras de Tiazinha Tiazinha, mais um capítulo das aventuras de Tiazinha Tiazinha, mais um capítulo das aventuras de Tiazinha 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 Tiazinha